Olá, meus queridos alunos, estamos agora na nossa segunda aula da disciplina de inteligência artificial. Nós temos aqui dois tópicos importantes a tratar, um mais técnico a respeito da busca por soluções e aí a gente vai ver algumas técnicas ou algumas ideias a respeito disso e também sobre como a IA pode ser aplicada à educação, como que nós podemos vislumbrar e enxergar sistemas inteligentes aplicados à educação. Vamos lá para o nosso primeiro. A gente pode conceituar e imaginar que existem dois tipos de problemas, aqueles facilmente resolvidos por um computador e outros que não são tão facilmente resolvidos por um computador. Quer dizer, quando eu tenho uma fórmula matemática, quando eu tenho uma possibilidade de criar já um modelo pronto e passar isso para o computador, então esse tipo de problema é computável. O computador executa uma quantidade de cálculos e te dá uma resposta. Mas nem todo problema é computável, é tão simples. Aliás, a maioria dos problemas no mundo, na nossa vida, não são tão simples de resolver. Requerem uma quantidade de raciocínio, de pensamento, de análise e várias outras informações a respeito para que a gente consiga tomar uma decisão. Às vezes uma decisão que não seja nem perfeita, mas uma decisão mais próxima do que a gente chama de decisão ótima ou solução ótima. Então, quais são os passos para a gente definir uma solução de um problema? A gente primeiro tem que definir o objetivo, até onde, o que eu quero chegar, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero conseguir, o que eu quero conseguir, qual é meu objetivo. Então, a partir daí eu vou desenhar todo um cenário, onde eu vou perceber qual que é o meu estado inicial, de onde eu estou partindo, para onde eu quero ir e quais são os estados intermediários possíveis, que a gente vai chamar de espaço de estados, que são estados intermediários possíveis, por onde eu posso percorrer até chegar na minha solução. final. Toda vez que eu passo de um estado para outro, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que executar uma ação, a gente chama de ações. Então, as ações são aquelas que causam uma transição entre os estados, que te leva de um estado para o outro. E toda vez que eu for de um estado para o outro, eu tenho que testar se aquele estado que eu cheguei é meu estado final, é uma solução para o meu problema. Então, nós chamamos esse teste de teste objetivo, ou função objetivo. Vai ser dada uma função que vai verificar para mim se aquele estado onde eu estou é uma solução para o meu problema. Então, a solução ou estado final é aquele que satisfaz o objetivo proposto. Nós dizemos que se a gente calcular todas as soluções possíveis, os caminhos possíveis para chegarem à solução, aquela que tiver o menor custo, quer dizer, que eu conseguir chegar no meu objetivo com a maior eficiência, eu vou chamar de solução ótima. A busca em árvore, então, pressupõe que existe uma raiz, que é meu estado inicial, que é de onde eu vou partir, e aí eu vou expandindo, quer dizer, eu vou andando através dessa árvore, percorrendo esses nós, buscando uma solução. Então, ela expande-se para um estado corrente, aplica-se uma função de sucessor ao estado corrente, gerando um novo conjunto de sucessores. Então, eu vou expandindo, 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 para ver se eu acho essa solução para o meu problema. Toda vez que eu estou em um estado, eu tenho que escolher um próximo estado para expandir, seguindo alguma estratégia de busca, porque a gente vai ver algumas. Prossegue-se até o sucesso, quer dizer, até eu conseguir atingir o meu estado final, o estado que é a minha meta, a solução para o meu problema. Ou quando eu não tiver mais onde expandir e não achar solução nenhuma. Quer dizer que não existiu naquele espaço de busca uma solução possível para aquele problema. Nós podemos verificar o desempenho dos algoritmos de busca, em relação à completeza, otimização, complexidade de tempo e complexidade de espaço. Em relação à completeza, eu vou verificar se ele sempre encontra uma solução, se esta existir. Porque pode ser que exista uma solução e meu algoritmo não encontrou. Então, ele não é um algoritmo completo. Em relação à otimização, se ele encontra uma solução ótima, ou se ele vai pegar a primeira solução mais fácil de encontrar, sem contabilizar o custo daquela busca, sem considerar o custo daquela busca. Em relação à complexidade de tempo, qual o tempo gasto para encontrar a solução? Ele encontra rapidamente, ele demora? Que tempo é tolerável para eu encontrar uma solução? Porque determinados tipos de problema, eu posso esperar muito tempo. Pode gerar dias aí buscando que não vai afetar. Agora, alguns problemas eu preciso de uma resposta com no máximo 30 minutos, com no máximo 5 minutos. Então, eu tenho que ver qual é o tempo tolerável para achar uma solução para um determinado problema. Em relação à complexidade de espaço, que é a memória necessária para encontrar uma solução, talvez ele percorra tantos nós, tantos nós, toda vez que ele vai buscando nós, ele está enchendo a memória desse computador de informação, e talvez ele busque através de tantos nós, que a capacidade de memória do computador não dê conta. Então, assim, a gente deve verificar também o custo computacional, o quanto ele está utilizando de memória para poder achar a solução. Agora, vamos ver alguns métodos de busca. Nós vamos considerar dois grandes grupos, que são os métodos que consideram alguma informação para fazer a busca, e outros que não consideram informação. Nós vamos chamar de busca cega, ou busca sem informação, e busca com informação, ou busca heurística. Na busca cega, nós temos dois principais algoritmos, que são de busca por largura e profundidade. Na busca com informação, ou heurística, nós temos a busca gulosa e a busca competitiva. Vamos passar por cada um deles. Na busca em largura, quais são os passos que eu tenho que seguir? Expande-se o nó raiz, então eu parto de um nó raiz, e eu vou para os próximos nós seguintes. Expande-se todos os nós gerados pela raiz, então todos no primeiro nível abaixo da raiz, agora eu já conheço. Todos os nós na profundidade D são expandidos antes dos nós na profundidade D mais um. O que isso significa? Eu vou expandir no próximo nível para esse nó, mas não vou expandir para esses, enquanto eu não expandir esse primeiro. Então, eu expando esses da esquerda, e aí depois eu vou para a direita e expando da direita. Então, perceba que eu estou expandindo por nível. Eu percorro o nó raiz, que é o primeiro nível, nível zero, podemos chamar assim. Nível 1, expando todos nível 1, depois eu expando todos nível 2, e vou percorrendo a árvore dessa forma, para ver se eu consigo encontrar a minha solução. É óbvio que se tiver uma solução aí nessa árvore, ela vai ser encontrada. Mas vamos verificar também que existem prós e contras em cada um desses métodos de busca. Por exemplo, aqui a gente verifica que uma quantidade enorme de informação vai ser levada para a memória. Então, isso afeta também a nossa avaliação a respeito desse algoritmo. Em relação à busca de profundidade, como ocorre? A busca progride através da expansão do primeiro nó filho da árvore de busca, e se aprofunda cada vez mais até que o alvo da busca seja encontrado, ou até que ele se depare com o nó que não possui filhos, que é o que a gente chama de nó folha. Então, aqui no nosso exemplo, parte de um nó raiz, ele vai verificar que existem aqui duas opções. Ele vai escolher uma delas para começar a busca em profundidade. Aqui ele escolheu da esquerda. Então, ele vai buscar todos os possíveis da esquerda, se aprofundando em todos os possíveis da esquerda, até atingir esses dois nós folha. Na hora que ele atingiu aqui, se ele não encontrou uma solução, o que é que ele faz? Ele retorna. Então, a busca retrocede e começa de novo no próximo nó, aqui no caso, no nó da direita. Então, ele vai vir aqui agora pela direita e vai realizar essa mesma busca em profundidade, indo até o máximo possível para poder achar a solução. Nesse caso aqui, pode ser que ele dê sorte e, em um dos primeiros caminhos, ele encontre a solução e não precise carregar todo esse conteúdo na sua memória. Então, pode ser que ele dê sorte. Mas pode ser também que ele dê muito azar e chegue a carregar também toda a árvore. Não resolve exatamente o problema da busca em largura. Então, nós percebemos que até agora, nas opções de busca em largura e em profundidade, não existia nenhuma informação, nada que nos desse uma pista de qual seria um caminho mais viável para se achar a solução. Então, agora nós partimos para a busca heurística, que vai fornecer alguma estratégia de expandir o nó supostamente mais próximo à origem, que a gente chama de heurística, com essa informação, através de uma estimativa. A distância do nó a expandir, a objetiva, ela é estimada através de uma função heurística. Então, vai ser dada uma função onde nós teremos informações em cada nó e aí sim a gente vai saber para qual caminho a gente deve seguir para buscar a informação de forma mais eficiente, com base nessas informações. Nesse exemplo aqui da busca gulosa, ele vai percorrer toda a árvore possível, mas considerando a função heurística. Então, a partir aqui da raiz, ele vai verificar quais são os próximos nós. Se ele está na cidade de Arádio, por exemplo, e quer chegar na cidade de Bucareste. Então, ele tem aqui, para cá o peso é 329, para cá o peso é 253, e aqui 374. Então, ele vai escolher o de menor peso, quer dizer, o mais fácil, o mais próximo, aqui no caso a gente está falando de distância, a gente está falando de proximidade física, geográfica mesmo, né? Então, a partir daqui, quais as outras possibilidades? Ele pode vir para cá que tem o peso ou a distância 193, e para cá que é 178. Então, é lógico, ele vai escolher esse caminho. E aqui, a próxima cidade já é Bucareste. Então, ele conseguiu chegar de uma forma bastante interessante, porque ele tinha informações que respaldavam a sua decisão de escolha do caminho. Agora, pensando em uma busca competitiva, onde você tem mais de um agente de busca, né? Por exemplo, em jogos, acontece que mais de uma pessoa está jogando, a gente poderia colocar vários agentes buscando uma estratégia, disputando quem vai achar primeiro a melhor solução, né? No caso, por exemplo, do jogo de xadrez conhecido, né? Tem um fator de ramificação em cada jogada de 35 possibilidades. Então, para cada jogada tem 35 possibilidades. Nos jogos, normalmente foi verificado que o número de jogadas médias por jogador chega a 50. Então, nós temos uma árvore de pesquisa que terá cerca de 35.100 nós, né? Então, olha o espaço, o tamanho desse espaço de busca, né? Que cada um dos jogadores ou agentes deveria percorrer para realizar a busca. Então, é claro que uma estratégia de busca gulosa, nesse caso, é muito complicado, né? A gente deve pensar em outras formas de busca. Então, a IA busca técnicas para resolver, né? Uma boa jogada, né? Dessa busca competitiva em jogos através de cortes nas árvores de estados. Quer dizer, ele não vai percorrer toda a árvore, né? Ele vai desconsiderar algumas partes da árvore, né? Com base em algum critério, né? Fazendo alguma avaliação heurística desses estados. Permitindo, assim, evitar pesquisa em ramos que não são relevantes para escolha final. Sem realizar uma pesquisa completa na árvore de todas as jogadas possíveis. Então, teria um desempenho muito melhor, né? Se eu considerasse que determinados espaços de busca não parecem tão relevantes e eu fosse focar em um estado de busca que parecesse mais real, mais sólido, mais possível de eu encontrar uma solução ótima. É claro que o que nos interessa bastante nesse curso é verificar qual é a aplicação que a IA tem na área de educação. Durante muito tempo, os sistemas ou o computador foi utilizado, e aí ainda é utilizado, infelizmente, pensando naquele paradigma instrucionista, né? Onde o professor pega o computador, que vai ter alguma quantidade de conteúdo, o aluno pode olhar, ver, né? Talvez até interagir, de certa forma, com esse conteúdo, mas não vai partir dali para construir o seu conhecimento. Não vai percorrer um caminho que o leve a uma certa autonomia na construção do seu conhecimento. Então, a IA, aplicada à educação, vem para mudar essa forma de pensar os computadores e os sistemas aplicados na educação. Então, Silveira, em 2006, ele disse que um sistema computacional para o ensino que tem algum grau de tomada de decisão autônoma em relação às suas interações com os usuários, Este, sim, é um sistema que utiliza de inteligência computacional no seu desenvolvimento. Esse processo de decisão, ele é necessariamente feito online, durante as interações do sistema com os usuários. E, geralmente, o sistema precisa acessar vários tipos de conhecimento e processos de raciocínio para habilitar tais decisões a serem tomadas. Bastante interessante, né? Pensar num sistema que, à medida que o aluno vai interagindo com ele, o sistema vai trilhando junto com o aluno um caminho que o leve a construir o seu próprio conhecimento. As aplicações que a gente vê, principalmente, são aquelas que são sistemas adaptativos ou interativos, que trilham certos caminhos com base em determinadas regras. E os tutores inteligentes, né? São aqueles que, há sistemas que simulam um professor que vai acompanhando o aluno, tutorando ele nesse caminho, nesse processo de aprendizado. Baranauskas, em 99, ele diz que nos ambientes interativos de aprendizado, O aprendizado é entendido como a construção individual do conhecimento, a partir de atividades de exploração, investigação e descoberta. Sistemas nessa classe são um análogo dos sistemas físicos estudados por cientistas, que não ensinam nem instruem, apenas têm um determinado comportamento. Então, esse tipo de sistema é um pouco mais complexo, porque ele deve aprender, junto com o aluno, a trilhar o seu caminho de construção do conhecimento, e não simplesmente apresentar um caminho ou uma trilha de conhecimento, de interação a ser seguido. Nesse sentido, nós entendemos que existem milhões de possibilidades, nas várias áreas de conhecimento, de conteúdos, para serem criados sistemas inteligentes que auxiliem os estudantes de forma não só mais interativa, mas mais construcionista, que o próprio sistema também seja capaz de aprender e interagir de maneira dialógica com esse aluno, onde tanto o sistema quanto o aluno consigam desenvolver conhecimentos relevantes que vão ser aplicados na vida real. Seria uma ótima forma de pensar, de vislumbrar pesquisas na área da IA aplicada à educação, não acham? Legenda Adriana Zanotto